O que é o Ferroviário? O time do Eusébio e vai ser essa demonstração ao torcedor coral, ao torcedor do Ferroviário com relação a essa equipe que está aí tentando o objetivo principal que é ser o campeão da Copa Unimed de Fortaleza que leva o nome do Faresló no troféu. Na verdade, o que mais bomba aqui na capital cearense foi a saída também, daqui a pouco o repórter do Fortaleza vai trazer para você as informações, no caso da saída do Ferdinando Teixeira. Já está rondando por aí, já soltou a fumaça branca lá pelos chaminés do PC e o próximo técnico do Fortaleza já está chegando aqui às 15 horas. Mas eu vou deixar isso para o assunto aí do Rodrigo Zandrade que vai trazer as informações do Tricolor de Aço. No entanto, meu querido Wilson Matos, amigos ouvintes da equipe esportiva Bolo de Ouro. O Ferroviário está com o time mais ou menos formado com a Ari, o Elton, o Arthur, Leandro e Bé. Lima, Everton, Rogério, Juninho, o ataque com Silvano e Marquinhos é o provável time do Ferroviário para enfrentar a equipe do Eusébio neste sábado, às 16 horas, no estádio Zicabral, na Barra do Ceará. Continuamos o trabalho do técnico do Ferroviário com o objetivo principal, que é esse que eu citei para vocês. Portanto, a você, torcedor coral, você, torcedor do Ferroviário em São Gonçalo do Amarante, na região aí que bomba essa equipe de esporte Bola de Ouro. Esperamos contar com a sua presença amanhã, na Barra do Ceará, no estádio Zicabral, para prestigiar os jogadores do Ferroviário e colocar esse Ferroviário no lugar onde quer certo, disputando aí a Copa do Brasil no ano de 2012. Portanto, meu querido Wilson Matos, grande abraço a você, um bom final de semana, não só você, pois não, Wilson, pois não, Wilson. Beleza, isso era um detalhe que nós estamos aqui fazendo um teste, mostrando que a você, depois nós vamos colocar isso no YouTube, você vai ter o prazer de conhecer o novo equipamento que foi adquirido lá no encontro de Radialista, lá em Crateus, um equipamento que me dá as condições de fazer jogos, transmissões de jogos em reportagens como essa, levando aí a você que acompanha a equipe esportiva Bola de Ouro. É um equipamento simples, mas fácil de conduzir, Wilson. Um equipamento que amanhã, quem sabe, você poderá adquirir um desses equipamentos para fazer parte aí da sua equipe de esporte. Jones Cavalcante, de Fortaleza, com as informações do Ferroviário. Mais alguma coisa, meu querido Wilson? Muito obrigado, estamos aqui a seu dispor, na próxima sexta-feira estaremos de volta com informações do Ferroviário.